O que você esconde debaixo dessa mar? Quero te veterar E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na Roma Antes eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Largue esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigainhas Arraçada As coisas que você quiser são bem-vindas Ela sempre faz minhas preferidas De maconha e bebida Eu sei o que você precisa Nós nós, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia e no bar Quero saber o que você esconde debaixo dessa mar? Quero te veterar E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça É demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que as suas tias de baile Enquanto uma senta a dor em da outra Tá chorando só fazes e fazes Do teu pai é só minha Quando eu perco a vergonha Eu tô tímido, mas tô ligeiro Cadê eu tô tranquilo? Não bebe nem fuma, mas é uma transatela Eu dou um limite de malandragem Fogo e desce com a mão no cabelo E desce o da noite a entrar E solta ela jogando caminha Todas elas são a grinha E elas jogando com mim Algumas ganham com risco Outras não atuam no filme E o fim é sempre fico só Bebida hot, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França, bebendo numa praia em lugar Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada E despedar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça É só um lance Sem romance, só papilero 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 É só um lance, só papilero Cante Carnaval Cante Carnaval Cante Carnaval B마k polita Cante Carnaval B마k Não fui eu, não fui eu, não fui eu, foi o carnaval Não fui eu, não fui eu, foi o carnaval Não fui eu, não fui eu, foi o carnaval Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, tudo bom 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bom 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 Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bom Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem educate vocês PINCILE! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Homem, como cê tá? Homem, como cê tá? Quero chá da flor da sua calcinha Algo cê vai gostar Tem o que te deixa molhadinha Cê pode fumar se quiser Bebe se quiser Só não vale te apaixonar Troca meus pedos no primeiro E o que faz acontecer? Sábio é noite pra gente terá E vinte, vinte, vinte Dora agora e depois Viajante do tempo, meu carro é o do momento Retorca desse parque, o F tá tão óbvio E ela vem com gracinha Bota cê tá na minha, então não tem pra cá Porque eu tô rindo a troar É um bonde dos sete, eu sou da terra da garoa Ela quer andar de velar Quer champanhar, ver a mar JPLFK F24K E aí 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 Como cê tá? 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 Go! E aí Como cê tá? 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 Não! E aí Como cê tá? Eu Quero saber a cor dessa calcinha Cê tá? 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 É um momento E qualquer coisa que você pega Me cura que tá com boca E ela vem com gracia Mas você já vai viver Tu sabe o que eu faço Mas já vale pra tu não se envolver Macapá nos fudir Vem divisando devagar, vem caixota Tu sabe o que eu faço Como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macapá nos fudir Macapá nos fudir É, nós é bandido E nós não namora É só um pente Ali vai embora É só eu fiz pra tu Cachota de si Pô, tô, chota de si Pô, tô, chota de si Fala que a santa mais mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Pode ir de casa pra ser dona turca Ela fala que a santa mais mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Pode ir de casa pra ser dona turca É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso, 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 é isso. É isso. É isso, 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 é isso. É isso. É isso, é isso. É isso. É isso, 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 é isso. Dij, Dij. Dij, Dij. Dij, 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 Dij. O que eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu sou... Mas eu sou... Mas eu sou... Mas eu sou... Nigel, DJ! Eu só quero ser feliz 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 Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz Onde eu nasci e poder me orgulhar O pobre tem um sonho lá Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Para você, para você vem dançar Capoeira Para você, para você vem dançar 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 Para você, para você Capoeira Para você, para você vem dançar 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 Para você vem dançar Para você, 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 para você vem dançar Eu vou embora Eu vou embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora.